E aí, filho? E aí? Tá preparado? Bora pra lá. Vamos lá? Vamos. Vai ter moral de ir? Só não vai ter que ficar moto, mano. Vamos lá. Trouxe o capacete. Trouxe o capacete? Fala, galera. Eu sou o Thiago Fracão. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, hoje eu estou indo em um local. Cara, porque o local lá, ué, eu fiquei sabendo que o negócio lá é tenso, velho. Só que só dá pra ir nesse local, pessoal, ou de a pé, ou de bicicleta, ou de moto. Só que pra ir de a pé, cara, anda muito. Eu já tentei uma vez ir de bicicleta nesse local, ué, e cara, não aguentei porque é longe. Então, o certo é andar de moto. Hoje estamos indo em um túnel assombrado. Esse túnel, pessoal, muita gente vai lá pra poder fazer trabalhos, macumba, essas coisas, sabe? Agora já foi achado até corpos lá. O pessoal vai lá e faz assinado, despacha os corpos. Então, hoje a gente vai entrar no túnel assombrado com a moto do Hélito. Ele conseguiu até um capacete aí, não, Hélito? Consegui. Deixar aqui pra você. É isso aí. Aí eu tô levando lanterna. Tô levando lanterna e a gente para lá no meio, dá uma olhada. Porque quando eu fui lá, eu lembro que tinha alguns negócios na parede, pintados tipo cruz, ao contrário, sabe? É um negócio meio tenso. É esse pesado lá, hein? E nós temos que tomar cuidado também, passar o trem, porque ainda vai estar na beira da linha do trem, cara. Demorou? Vamos lá. Deixa muito like, se inscreve no canal e bora pra mais uma aventura. Galera, chegamos aqui na beira da linha do trem. Longe, né, ô? Longe. Conseguimos achar uma entrada aqui, ó. Vai descendo aí, Hélito. E agora, o túnel tá mais ou menos uns 3... Eu acho que tá uns 3 km daqui o túnel. Então, a gente vai ter que andar de moto, porque o dia ferro é longe. E, ó, a linha do trem passa aqui, galera. E o túnel, nós vai ter que andar um monte. Bora? Bora lá. Bom. É pra frente ou é pra trás? É pra frente. Lá, lá. Lá, perto do shopping. Lá, vai passar embaixo. Lá, vai passar embaixo da rodovia onde passa o shopping. Vamos embora. Galera, chegamos. No túnel assombrado. Cara, cê é louco. Olha isso aqui, Hélito. Nossa senhora. Ô, é longe ou não é? É meio broso, hein? Vou apoiar o capacete aqui, né? Pode. Galera, sério. É muito longe. Dá uns 3 km da onda aí andou ali, não dá? É longe, é longe. É longe pra caramba. Só que a gente não reparou, pessoal. Da outra vez que eu vim aqui, que eu vim de bicicleta, lá onde a gente entrou, do lado de cá, assim, ó, do lado da linha, tinha uns trabalhos de macumba. Aí a gente não olhou lá. Na volta, nós dá uma olhada. Bom, que a gente vai tentar atravessar. Cara, é frio aqui, não é? É frio. Galera, esse aqui some. Some. Tem um passarinho que parece que tá doente, cara. Não parece? Não parece. Parece que tá machucado. Vai lá. Dá uma olhadinha nele. Mas ele não tá muito bem, não. Cara, olha o que eu falei pra você aqui, ó. Já no começo já tem algumas coisas na parede, tá vendo? E agora é a hora da verdade. Tá preparado? Bora. Eu vou pegar as lanternas aqui, galera. E a gente vai ligar o farol da moto também. Luiz alto aí. Vamos tentar filmar tudo pra vocês. Vamos atravessar o túnel assombrado. Galera, vamos começar a andar aqui no túnel aqui. Já tá começando a ficar escuro. Peguei lanterna. Se liga, mano. E é o Eto. Boa? Boa. Olha lá. Ó, tem um negócio difícil aqui. Papel. Ó, galera. Papel higiênico, ó. Pra vocês terem noção como que vem gente aqui. Tá ligado? Papel higiênico, mano, ó. Tem que tomar cuidado de ter alguém aí, hein, velho. Ah, vai saber. Bora lá. Aqui é a linha do trem, galera, ó. Essa parte aqui é a linha do trem. O túnel já tá acabando lá, ó. Tirando a claridade. Ficou tudo no breu. Ué, tem gente ali. Para, 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 para. Olha lá, tem luz lá, mano. Tá claro lá, ó. Olha lá, cara. Tem alguma coisa lá. O que é que lá será? É gente? Uou. Será que é? Tem alguém aí? Vai lá, mas tá iluminando? Parece lanterna, não parece? Parece. Vai, vamos embora, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Toma cuidado, hein, velho. Parece que sumiu, né? Um sapato ali, ó. Aonde? Aqui. Sapato? Ah, não. Cuidado com o plano, parece um papo. Ah, é. Toma esse sapato, né, não. Um balde. Galera, desculpa a filmagem aí, porque eu não sei como que tá ficando aqui, ó. Porque eu tô de moto, não consigo me segurar. E é muita pedra aqui. Olha o passarinho morto ali, cara. Mas nem pode mostrar, ó. Tem um passarinho morto ali, mano. Tem uma coisa ali, vai ali. É um tênis. É um tênis? Não. Carlinho, velho. Credo, mano. Caralho. Galera do céu. Deixa eu tirar esse capacete aqui, cara. O que é isso, velho? Ô, é um carrinho vela. Oi, Gui. Cara, será que tem alguém aí? Caraca. Será que é macumba? Será que é macumba? Ah, não sei, cara. Ou algum trabalho. Mano, será que isso aí possa ser, é... Tipo assim, uma macumba pra pessoa passar na linha do trem e o trem pegar? Pode ser que sim. Credo, velho. Mais um carrinho. Ué, talvez a pessoa tenha um carro dessa cor, não sei. Pode ser, pode ser. Alguma coisa, simbolização. Pode ser. Pra na hora que tiver passando a linha do trem e o trem pegar, cara. Pode ser que seja mesmo. Mano do céu. Tô falando, sei que aqui o bagulho é esquisito, velho. Ainda tem medo de achar um corpo aqui, mano. Será que pode ser isso, velho? Pode ser que sim. Ainda bem que não é uma moto, né? Então, é verdade, né? Ainda bem que não é uma moto, né? Tá de moto. Bom, galera, a gente vai partir. Vamos continuar aí, cara. Vamos continuar. Vambora, velho. Vambora. Galera, a gente vai partir daqui. Pera aí. Oi, não tô vendo nada. Aqui é muito escuro, né, Weta? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos ver se a gente acha mais alguma coisa por aí. Vamos lá. Se tem alguma coisa, hein, certo? Vamos ver se tá olhando aqui pro canto mesmo. Caraca, mano. Olha o filho de rato ali. Eu tô achando que a pessoa pôs aquele carrinho ali pra simbolizar mesmo a pessoa, o trem passando em cima do carro, mano. Ó. Olha, mano, o que é isso aí? Será que é uma cama que vieram pra dormir? Não, né? Ó, sapato, mano. Ó, sapato. Sapo de cerveja. Ó, galera, ó. Cara, que... Nossa, mano, aqui é um túnel, Wely. Sério? Mano, olha isso aqui. Cara, dá... Certeza que entrou alguém ali. Não entra aí não, cara. Cara, se isso aí quebra, olha o tamanho daqui lá. Fundo demais, mano. Olha lá. Dá pra andar de carro lá dentro, velho. Olha lá. Olha aí. Tem alguém aí? Essa vez se não desovaram o corpo aí, mano. Ó, tem tênis. Cara, cabuloso, hein, velho. Tenebroso aqui, hein. Tá chegando no final do túnel ali, eu acho. Mano, aqui também tem, ó. Outras coisas aqui, Wely. Cara, ó, uma boneca aqui. Olha aqui. Olha isso, cara, uma boneca, mano. O que que é isso aqui? Foi isso, cara? Foi esse barulho. Ó, será que tá vindo desse buraco ali? Barulho estranho, velho. Parece que tá vindo buraco aqui, cara. Então, tô sentando barulho de... Uia! Olha aqui, velho. É o esgoto lá, mano. É o esgoto, será? Tem alguém aí? É, aparece alguém aí, mano. O que é isso? Deixa eu tentar arrumar. Cara, que bagulho louco, mano. Lebroso demais, cara. Vamos sair daqui, mano? A boneca, mano. Ó, eu tenho certeza que é alguma macumba também, mano. Um trabalho, algum ritual, alguma coisa. Galera, cada vez tá ficando mais estranho o local aqui, cara. E aí, Uel, tem ideia coragem de vir à noite aqui? Vamos, vamos vim. Vamos embora. Vim de moto, mano. Vim de moto, mano. Vim investigar esse negócio. Vou continuar a caminhada aí. Mano, aqui parece que é mais sinistro, velho. Não é que escorregar, hein? Galera, a gente tá formando barro aqui, lama. Eu vou escorregar. O que é isso? Prata, viu? Cara, tá cheio de rato aqui, mano. Cheio de rato. Olha. Cara, tem umas coisas ali, Welton. Tem umas coisas aqui, ó. Complicado é andar aqui, galera. Mano, tem um cartão de crédito aqui. Tem um cartão de crédito ali, cara. Vai lá, um cartão de crédito. Vermelho. Cara, do céu. Que porra... Ui, eu ia falar. Será que é macumba? É alguma planta que tá nascendo, tá vendo? Cara, vamos tentar aí? Vamos. Olha aqui, olha. O que é isso? Opa. Errou, cara. Certo, mano. Olha. A nossa sorte é que não passou nenhum trem aqui ainda, mano. Caraca, velho. Que bagulho louco. Bora. Pior que tem gente que vem aqui pra fazer trabalho, macumba, hein, mano. Tem bastante ferro jantado aí. Tem bastante batuba. O rato passou, você viu? Rato, né? Tá empesteado de... Galera, tá empesteado de rato aqui. Olha ali, olha o ratinho correndo. Tem muito car suradinho, mas... Então, mano, você acha que é esgoto, velho? Vamos lá. Vamos lá. Olha o ratinho ali, olha. Nossa, vai para as águas. Será que passa ali? Hã? Será que passa? Quer que eu dê se você passe no canto aqui? Acho que é melhor né? Melhor sozinho daí né? Espera aí. Deixa eu subir aqui. Olha. Vamos lá. Caraca velho. Poxa, achei que não ia passar não mano. Achei que ela ia colar velho. Caraca, olha ali, lama mano. Será que dá para me montar aí? Vai voar barro tudo não vai não? Vai. Será? A gente vai devagarinho. Vai devagar aí. Caraca, começou a espirrar barro tudo. Galera, a gente vai tentar sair daqui. Tem rato aí? Tem rato aí? Tem rato aí? Tem rato aí. Tem rato aqui não. Tem rato aqui não. Pode ser bastante rato porque deve sair muita coisa do vadão. Tem rato aí. Ah, deve né cara? Tem rato aqui muito forte ali né? Mano, aí será que vai passar? Passa. Passa. Tá chegando no final hein velho. Mas é grande demais tudo né velho? É grande demais velho. Mas aquela hora parece que tinha gente né velho? Parecia, tinha uma rua velho. Ou poderia ser alguém com moto também tá? Cara, não vai sair na rua. Pra gente sair daqui. Vai ter que ir lá na frente mano. Acho que vai ter que sair no final da cidade. Por acaso não tô vendo mais nada assim mano. De anormal. Tem que ver aquele carrinho mano. Aquele é macumba mesmo. É, cara. Acho que você vai ter que parar hein. É, tô vendo esse aqui. Será que eu vou continuar pra lá? Então... Será que a gente vai ter que voltar mano? Vamos até ali pra ver Galera Não sei se a gente vai ter que voltar Não sei se a gente vai ter que voltar Ou se vai conseguir Seguir em frente aqui, cara Eu acho que dá pra ir, velho Bom, sei não, hein, mano O que que você acha? Vamos tentar Só que o problema é que ainda vai ter que ir pela lateral aqui Porque pelo meio da linha do trem Se o trem vem Puta, esse é o perigo, né? E aqui tá longe ainda Nossa, mano, aqui é um atacadão, velho Nós tá longe pra caramba Olha lá, mano Tamo longe E aí, vamos ir ou não vamos? Galera, ó Pra quem é da região aqui de Maringá Sabe que túnel que eu estou Estou aqui no túnel do trem De Maringá E... Cara, o bagulho é louco Eu vou tentar encurtar um pouco o vídeo Pra vocês aí Pra não ficar muito grande Mas... Agora eu acho que ferrou Porque esse aí tá barro, velho É, de moto não tem que mandar aqui Não dá, velho Ainda vai ter que voltar, velho Até que aquela parte lá é seca Aquela lá pra frente Mano, eu acho que desmoronou isso aqui, velho Eu acho que desmoronou Cara, eu tô de tênis no barro Eu acho que desmoronou E agora? Será que a gente arriscaria? A gente não arrisca? Você acha que a moto passa aqui, velho? Então, ó Essa parte Nossa, cobrei nesse trem, hein Porque a gente vai ter que andar no trigo Então, vem com ela até ali Pra nós ver Galera Eu vou desligar a câmera aqui agora Porque a gente vai ter que ver o que a gente faz Eu vou tirar uma foto aqui Com as fotos E depois eu volto com vocês E aí? Será que eu venho aqui nesse local de noite? Pra fazer a investigação? Deixa aí muito like Se vocês querem que eu volte aqui de noite E ó Não tem saída, mano Cuidado pra cair, hein? Mano Eu acho que a gente vai ter que passar pro lado de cá, ó Porque aí dá pra ir Só que tem que tomar cuidado ali Galera Vou encerrar esse vídeo por aqui Se você gostou Deixa muito like E aí, Wellington O que você achou dessa aventura aí? É, é muito celebroso Isso tudo, velho Macabro, não é? É Macabro demais, demais Olha aqui, galera Se liga, mano Olha isso aqui E ó As vistas Se vocês gostou Deixa muito like Se inscreve no canal Pra quem não for inscrito Até a próxima Tamo junto É nóis Falou Fui Tchau Tchau